Números alarmantes da obesidade no Brasil aumentaram a procura pela cirurgia bariátrica. E nesse tipo de procedimento, a estética não é prioridade, e sim a saúde, gente. Doenças como diabetes, hipertensão, podem ser determinadas na hora de decidir por essa cirurgia. É a chamada redução de estômago bariátrica. Quer ver? Vamos ver na reportagem então, porque hoje é dia de falar de saúde. Por isso que nós preparamos esse VT especial. Já está na tela aqui do Paraná no ar. No ano passado, somente no Paraná, cerca de 11.500 cirurgias bariátricas foram feitas pelo SUS. O Estado tem 13 hospitais credenciados para atendimento público e ainda realiza, em média, 30 mil cirurgias por planos de saúde ao longo do ano. A cirurgia pelo SUS é 100% na gratuidade. O paciente não irá desembolsar um centavo para a realização da cirurgia. O Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias bariátricas realizadas e pede apenas para os Estados Unidos. A cirurgia é feita após a indicação de um médico. A obesidade é hoje a segunda causa de câncer no mundo. Só precisa entender a gravidade da doença. Hipertensão arterial, diabetes. E o Brasil não fica fora desses problemas. Para a Daniela, a cirurgia mudou radicalmente sua vida. Ela conta que fez o procedimento por conta de um problema sério no fígado e que se não tivesse feito, poderia ter morrido. Ela perdeu 50 quilos e hoje é uma nova mulher, mas com a mesma simpatia de sempre. A estética é um bônus, é uma delicadeza, é um avanço. A saúde é o crucial. E continuar se alimentando, se adequando corretamente. Seguir mesmo o que o médico fala. Seguir o que a equipe planejou para você. Não por dois anos só, mas para o resto da tua vida. Bom gente, para continuar nesse assunto, nós vamos conversar aqui. A gente recebe nos nossos estúdios a psicóloga Lúcia Ivatiuk. Falei certo? Falou. Ivatiuk? Ivatiuk. Isso, isso, obrigado pela presença da senhora, porque minha curiosidade é o seguinte. Eu já fiz algumas reportagens sobre esse assunto e que a gente sempre fala. O problema está aqui, porque a pessoa faz aquela redução. Eu vou falar bem simples, né? Reduz assim o estômago, mas a cabeça dela não mudou. Aquele sujeito que nem eu assim, que vai naquela churrascaria, come tudo, está acostumado a comer. Come de tudo. A cirurgia foi aqui, não foi aqui. Quer dizer, a cabeça do gordo permanece gorda. É isso mesmo, né? Isso. Por isso que a gente, né, sempre orienta todas as pessoas que procuram, que na verdade elas precisam desse acompanhamento, desse preparo psicológico, dessa mudança de comportamento, para que ela não perca a cirurgia depois. Essa é a minha curiosidade. A senhora falou em preparo psicológico, porque a comida para muitas pessoas, ela exerce que papel, não é só saciar a fome, né? Não. Não, é o prazer, né? A comida, ela está muito associada ao prazer. E na nossa cultura a comida está muito associada à reunião, às pessoas estarem junto, elas celebrarem, comemorarem, né? E infelizmente, as pessoas muitas vezes tendem ao exagero. Essa é uma grande verdade, né? Então, por isso, você está perfeitamente correto. Enquanto a pessoa não muda, o jeito dela de se relacionar com a comida, a cirurgia bariátrica vai ser só um paliativo. Olha, a doutora, ela é psicóloga e junto com aquela equipe de profissionais de um hospital, ela decide, por exemplo, se aquela pessoa obesa, ela pode ou não passar por uma cirurgia. Já aconteceu casos da senhora, quando a senhora olhou para o paciente e falou, opa, peraí, não é até o caso de cirurgia, acho melhor você se reeducar na sua alimentação. Acontece isso? Eu acho que é bem importante, fica claro, que a gente tem todo um conjunto de técnicas, de instrumentos que a gente precisa avaliar, né? O psicólogo, ele não é também um profissional que só conversar uma vez com a pessoa, ele consegue identificar. São algumas sessões que ele precisa de contato com essa pessoa, para conhecer os hábitos dela, para conhecer o estilo de vida dela e para poder até dizer, e veja, o importante é assim, às vezes aquela pessoa, ela não está preparada naquele momento, mas fazendo o acompanhamento adequado e muitas vezes aí entra o psicólogo, a nutricionista, o educador físico, posteriormente, se ainda houver necessidade, ele pode fazer esse tipo de cirurgia, sim. Tá certo, então. Deixa eu, já encerramos, deixa eu, tem mais uma perguntinha, mais uma curiosidade. A senhora recomenda em muitos casos, ao invés de a senhora determinar ali a realização da cirurgia, a senhora recomenda a reeducação alimentar? É papel da senhora isso? Existe esse tipo de caso? Veja, primeiro a reeducação em si é o papel da nutricionista. O nosso papel é auxiliar a pessoa a conseguir fazer essa reeducação alimentar, ao comportamento dela. Mas tem casos, então, que essa é a recomendação ideal, né? Sim, é. Na verdade, toda a equipe, ela trabalha em cima desse propósito, desse protocolo. Quanto mais o paciente se preparar antes do procedimento, melhor vai ser a adesão dele depois. Só uma curiosidade bem rapidinho, onde a senhora trabalha e qual é o índice de estatísticos de cirurgias bariátricas? Então, atualmente, né, eu faço parte, no consultório particular, eu já fiz parte de uma equipe junto ao SUS, vinculada ao SUS, por seis anos. E lá, veja, a gente chegava a fazer mais de 30 cirurgias por ano. 30 por ano, isso é muito? Isso, é bastante. É um número que cresce a cada ano, cada vez mais, né? Mas cresce em função da demanda ou por que o Estado está cada vez mais preparado para fazer esse tipo de cirurgia? Eu acho que são as duas coisas. As duas coisas, né? As duas coisas em conjunto. Tá certo, então. Sim. Doutora, obrigado pelas informações. Tem algo que a senhora queria acrescentar que eu não tenha perguntado para a senhora? Eu acho que o importante é sempre as pessoas se prepararem, né? Procurar todos os membros da equipe. Muitas vezes as pessoas deixam para procurar o psicólogo, a nutricionista, em cima do procedimento. Então, isso vai fazer com que o resultado seja muito menor do que ele gostaria. Muito bem lembrado. Isso daí, essa questão da obesidade, eu entendo um pouquinho isso. Não é só uma questão de peso, é uma questão também aqui, ó. De comportamento. É, eu conheço, já fiz algumas reportagens sobre isso e as dificuldades dessas pessoas na recuperação. Obrigado, doutora. Obrigada. Espero ver a senhora, espero ver a senhora de novo aqui no Paraná.